Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado, agora eu estou com essa questão aqui do ACAF, né? Então vamos lá. Cada grama de álcool etílico fornece 7 kcal ao organismo humano, dando-lhe energia e reduzindo a fome. No entanto, essa é uma energia vazia, pois não contém as substâncias alimentícias necessárias à manutenção do corpo saudável, tais como vitaminas e aminoácidos, que leva os alcoólatras a um estado de deficiência nutricional múltiplo. A massa de álcool necessária para produzir 3.010 kcal, energia suficiente para manter um indivíduo por um dia, será... Bom, então aqui com base no texto, o que ele disse? Que cada grama de álcool etílico fornece essa quantidade de energia. Ou seja, se eu tiver 1 grama de álcool etílico, né? Eu vou ter essa quantidade de energia associada. Bom, queremos saber o seguinte, a massa de álcool para essa quantidade de energia. Então, a regra de 3 que vai me dar diretamente o resultado, tá bom? Se você quiser dar um pause aí, dar uma olhada no texto de novo, o caminho para a gente resolver essa questão é fazendo essa regra de 3 aí, tá? Bom, então, efetuando, né, fazendo o cálculo dessa regra de 3, nós vamos chegar à letra, no caso aqui, vai dar 430 gramas, letra D, tá? Bom, então a letra D vem ser a alternativa correta. Então, vai ser quilocaloria com quilocaloria, aí multiplicando cruzado, x é igual a 3.010, né, gramas de álcool dividido por 7. 3.010 dividido por 7, a gente vai chegar ao valor de 430, tá bom? Bom, então é só isso, galera. Mais uma vez, uma questão bem direta aí, né? Associa basicamente estequiometria com termoquímica e, de coração, eu espero que você tenha compreendido aí esse gabarito comentado. E se por acaso o meu trabalho lhe ajudou, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilha aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.